O desejo de exploração do ser humano vem de longe, desde a época dos navegantes portugueses e espanhóis, que se aventuraram no mar, para descobrir um novo mundo. Isso foi concretizado, e em se tratando de corrida espacial, não é diferente. A disputa travada entre Estados Unidos e China e empresas particulares como o SpaceX do magnata Elon Musk é gigante. Os chineses falam que seus foguetes são mais poderosos, com maior potência para navegação aeroespacial. Mas os Estados Unidos não se intimidam. E antes de passar essa informação preciosa de hoje, dê o seu like. É importante para a gente, e fique conosco até o final. Porque segundo nossa pesquisa, viver em Marte não é simples. E preparamos também 7 desafios da vida humana em Marte. Você vai conferir neste vídeo. Mas antes disso, é bom saber que, a 160 milhões de quilômetros de nós, um instrumento do tamanho de uma lancheira tem produzido oxigênio em Marte, com sucesso. Chamado de experimento de utilização de recursos, in situ, do oxigênio em Marte, maxi, na sigla em inglês. O aparelho tem transformado o dióxido de carbono muito presente na atmosfera marciana, em gás oxigênio. O projeto faz parte da missão do Hover Perseverance e está em atividade desde abril de 2021. O artigo publicado na revista Science Advances, no dia 31 de agosto. Cientistas reportaram que Maxi conseguiu produzir oxigênio ao longo de sete turnos experimentais. Em cada um deles, o instrumento produziu 6 gramas de oxigênio por hora, a mesma quantidade média de uma árvore. O aparelho é capaz de executar a tarefa sob as mais variadas condições atmosféricas e nas extintas estações do ano do planeta vermelho. O progresso de Maxi é um bom sinal para o grande plano dos cientistas, que é estabelecer uma base maior desses equipamentos, de forma que eles sejam capazes de produzir oxigênio na mesma taxa que produziriam centenas de árvores. Isso poderia ajudar a preparar o terreno para futuras missões humanas à Marte. Aprendemos uma quantidade tremenda de coisas que informará sistemas futuros em maior escala, diz em comunicado Michael Heitz, investigador principal da missão Maxi e membro do Observatório Heistach, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Além disso, a tecnologia de utilização de recursos in situ mostra que é possível aproveitar os materiais encontrados no planeta para transformar em algo útil a futuras missões, sem ter a necessidade de transportar recursos como oxigênio para lá. Esta é a primeira demonstração de realmente usar recursos na superfície de outro corpo planetário e transformá-los quimicamente em algo que seria útil para uma missão humana, afirma Jeffrey Hoffman, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, envolvido no projeto. Para fazer isso, Maxi capita o ar marciano que passa por um processo de filtragem que separa contaminantes. O ar é pressurizado e então passa pelo eletrolisador de óxido de sólido SOXI, instrumento que divide eletroquimicamente o ar rico em dióxido de carbono em íons de oxigênio e monóxido de carbono. Os íons de oxigênio são isolados e recombinados para oxigênio molecular respirável, o O2. Por fim, Maxi mede a quantidade e a pureza do gás e o libera de volta à atmosfera. Junto com o monóxido de carbono e outros gases atmosféricos formados no processo. Para saber mais sobre a capacidade e os limites de Maxi, os cientistas ainda precisam fazer mais alguns experimentos. A única coisa que não demonstramos ainda é o funcionamento ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a temperatura de Marte está mudando substancialmente, cita Heitz. Vemos um as na manga que nos permitirá fazer isso e assim que testarmos isso no laboratório, podemos alcançar esse último marco para mostrar que podemos realmente funcionar a qualquer momento. Esta informação é realmente um avanço e tanto para a humanidade e habitar o planeta vermelho. Mas segundo pesquisadores, as coisas por lá não são fáceis. E aqui estão. Sete desafios à vida humana em Marte. Vejam. Primeiro, ficar na superfície de Marte é difícil, se não for no subsolo. Devido à radiação emitida pelo planeta, a probabilidade de desenvolvermos cancro em Marte acresce 5%. As doses de radiação acumuladas no espaço são muito superiores às da Estação Espacial Internacional. A este fato soma-se a quase inexistente atmosfera em Marte. E é a atmosfera terrestre que protege os seres humanos do impacto causado pela radiação. Segundo, tudo tem uma cor semelhante à ferrugem em Marte e o ambiente não varia muito. Daí, a origem do nome Planeta Vermelho. A geologia deste planeta está marcada pela radiação emitida por Marte. A quantidade de partículas presentes em Marte é quase um cem avos da nossa. E isto dificulta a plantação de espécies de plantas em Marte. Terceiro, o pó é muito fino e há tempestades de poeira frequentemente. Se alguém viver no subsolo de Marte, tem de sair à superfície para limpar o pó dos hovers de vez em quando. As temperaturas de areia impedem o recarregamento das baterias dos hovers através da energia solar. Além disso, este pó, devido à sua espessura extremamente fina, infiltram-se facilmente nos trajes espaciais. Quarto, por cada dois quilogramas de objetos, são necessários 130 quilogramas de foguetão. A maior parte dos foguetões leva uma carga útil. Por carga útil, entendem-se pessoas e objetos, de 1,5% do seu tamanho total. Isto restringe a quantidade de material enviado a cada voo e aumenta exponencialmente o custo das missões. Quinto, a viagem para Marte ainda demora cerca de oito meses. Isto implica uma grande quantidade de combustível, alimentos e material de apoio às pesquisas das missões. Enquanto, por exemplo, para a Lua, demora apenas três dias. Sexto, os astronautas são testados e escolhidos meticulosamente, pois tem que ter um perfil que aguente todos os desafios físicos e sociais que esta viagem implica. Sétimo, Marte tem sempre uma temperatura negativa. Pode pensar-se em criar um genoma capaz de aguentar condições extremas e testar se sobrevive em Marte. Não existem organismos orgânicos à superfície, mas podem haver no subsolo. E nada nos garante que não irão competir com os organismos que se possam enviar para lá. E no vídeo anterior, comentamos justamente sobre micro-organismos e contaminação do planeta vermelho ao nosso planeta Terra. Você pode conferir aqui em nosso canal. Agradecemos por assistir este vídeo até aqui e convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. E pedimos para que compartilhe em suas redes sociais. E até breve, sempre com grandes novidades. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. Apertar o sininho para receber notificações de outros vídeos. Tchau.